A forma como um preso em São Paulo escreveu um habeas corpus chamou atenção no Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi feito em um pedaço de papel higiênico e foi analisado pelo próprio presidente do STJ. O pedido surpreendeu. O habeas corpus chegou pelos correios em um envelope simples, endereçado ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Francisco Falcão. O habeas corpus foi escrito à mão em um pedaço de papel higiênico com mais ou menos um metro de comprimento. O pedido chegou ao STJ no último dia 20 e foi enviado por um homem que está preso desde 2006 no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo. No pedido, o homem explica os motivos pelos quais acha que deveria ser solto. O pedido foi digitalizado e analisado pelo presidente da casa. Essa não é a primeira vez que um pedido de habeas corpus chega ao STJ de um modo fora dos padrões e surpreende pela criatividade. No ano passado, um preso no Ceará escreveu o pedido em um lençol. Todos os dias a gente recebe em torno de 30, 40 cartinhas escritas ou pelo preso, que manda dos próprios presídios e tudo, ou por parentes, pai, mãe. Todos vão para análise, porque se se tratar de autoridade coatora, que não é competência do STJ, ele é encaminhado para o presidente. De acordo com a Constituição Federal, qualquer pessoa pode pedir habeas corpus. É óbvio que se você tem um papel próprio para fazer, para escrever, você o faz. Agora, se você não tem, você pode utilizar qualquer meio que está à sua disposição. Como nesse caso específico, tratava-se de um preso, que possivelmente não tinha lá à sua disposição papel específico, e ele fez um habeas corpus no papel higiênico. Pode? Pode, não tem problema nenhum. O pedido de habeas corpus foi analisado pelo presidente do STJ no mesmo dia em que chegou ao tribunal. O ministro Francisco Falcão não atendeu ao preso. Mas a negativa não foi por conta do pedido ter sido escrito em papel higiênico. Francisco Falcão entendeu que o documento precisa ser analisado antes pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.